Então, meu amigo, eu tô completamente apaixonado pela Pietra. Eu não sei nem o que fazer, cara. Sério? Pela Pietra? Você sabe que ninguém gosta dela, né? Muito menos eu. Não, claro que eu sei. Ninguém gosta dela. Só que o que eu tô sentindo é algo, cara, absurdo. Eu nunca senti, assim, um negócio tão forte, um amor verdadeiro por alguém, como eu sinto pela Pietra. A única coisa que eu posso te desejar é boa sorte, porque aquela ali é difícil, hein? E você não vai contar pra elas? Então, eu preciso viajar a trabalho primeiro. Só que enquanto isso, você consegue cuidar delas pra mim? Lógico, Fábio. Confia em mim. É muito bom confiar em alguém, assim. Obrigado, amigo. Que isso. Mano, o papai tá apaixonado. Meu, será que a gente conhece ela? Parece que é claro que não, né? O papai, ele nunca anda com mulher, nunca vê isso. E outra coisa, ele só fica trabalhando e cuidando da gente. Será que ela não é do trabalho dele? Você tá pensando a mesma coisa que eu? Você acha que sim? E, Fábio, que horas que é seu voo? Meu voo sai daqui a pouco. Se não me arrumar agora, eu vou acabar me atrasando. Ih, melhor a gente ir indo já, então. Vamos. É. Oi, paizinho do meu coração. O que você fez, filha? Nada. É que eu tava pensando, assim, e você bem... Podia nos levar pro seu trabalho, né? Ah, não é nada demais, filha. Só que hoje eu não vou pra empresa, então eu não consigo levar vocês. Ah, pai, por favor. Faz tão tempo que você não vai pra gente. Olha, eu prometo. Quando eu voltar de viagem, eu levo vocês duas lá. Tá bom? Fica mais tranquilo. Bom, eu vou nessa já, senão a gente vai se atrasar, tá? Tá. Tchau. Ó, eu te espero aqui, hein? Beleza. Filha, você precisa arrumar minhas malas, tá bom? Tá? Enquanto isso, vocês ficam aí. Vai lá. Tchau, tchau. É sério? Ele não falou nada. Você viu? Ele falou que vai contar pra gente só depois que ele voltar. Ai. E essa historinha aí que o Gadu não gosta dela, hein? Ele não tem que gostar de nada. Não é ele que tá namorando ela. Falou tudo, maninha. Ela que vem pensando que vai ser fácil, viu? É isso aí. Você tinha vindo aqui? Sim. Sempre que dá alguém, eu adoro esse sorvete. Eu também gostei, hein? Oi. Oi, linda. Saudades de você. Também falo de saudades. E eu acabei de sair da casa do Fábio. O que você vai fazer na casa daquele tonto? Ó, não fala assim dele, que ele é o meu melhor amigo e ele te ama muito, tá? Ah, melhor amigo? Que fica com a namorada dele? Ó, só tô com você até hoje porque você prometeu que ia parar de estar com ele, hein? Mas você sabe que eu gosto de você. Vanessa, olha, pensa comigo. O papai tá namorando. Ele não quer fluir pra gente. Quem tá cuidando da gente é o Gado. E o Gado sabe quem é essa pessoa que o papai tá namorando. Então, isso quer dizer que... Que a gente vai forçar o Gado a falar quem é, né? Isso! Sempre. Parceiro, vê se cuida das minhas filhas, hein? Só que eu vou um pouquinho mais cedo porque eu quero fazer uma surpresa pra Pietra. Ela é... Ela é demais, cara. Entendi por que você tá com pressa. Mas pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar dessas meninas muito bem. Obrigado, amigão. Filhas! Oi, pai. A gente já vai. Tá bom. E que horas que você vai chegar lá? Ah, umas 10 horas, provavelmente. Beleza, assim que você chegar, você já me avisa pra avisar todo mundo aqui pra ficar tudo bem. Opa, pode deixar. Oi, pai. Você já vai? Sim. Só que eu quero que as duas se comportem na minha ausência aqui. Ah, pode deixar, a gente é um anjo. Uhum. Pode. Fica tranquilo. Tá. Eu acredito, sabia? Vem cá. Quero me despedir de vocês. Tchau, pai. Elian. Calma, Gadu. Boa viagem, tá? Qualquer coisa, me avisa. Tá bom. Escuta o Gadu, hein? Tchau, pai. Tchau. Boa viagem. Tchau, pai. Tchau, pai. Ai, beleza. Ele já foi. É, Gaduzinho. Quem é a nova namorada do papai? Nova namorada? Não sei, não. Não tô sabendo de nada, não. Ai, Gadu, a gente viu vocês dois conversando ali. Vai, desembocha. Isso daí é um assunto que seu pai tem que falar com vocês, não eu, né? Fala logo. Deixa eu ir, eu preciso ir. Mas não vai mesmo, você vai ficar aí e vai contar pra gente. Vai, Gadu, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Ó, presta atenção. Eu não vou falar nada nunca, tá? Ah, é? Pode tentar, não vou falar. Gadu. É sério, vai, por favor. Ai, amiga, sinceramente, eu não acho sério o que você tá fazendo com seu namorado. Ah, esse dia tá parecendo que eu fiz isso. É claro que não, né? Ai, eu também. Esparça. Você também tá tão lindo hoje. Obrigada, hein? O que você pensou? Eu passei um óleo muito bom, depois eu te passo. Ai, eu tô escolhendo. Oi, amor, tudo bem? Eu queria que me despedir de você porque meu avô sai daqui a pouco. Oi, amor, eu tava com saudade. Eu também, tô com saudade disso. Eu não sei como ficar tão tempo hoje em você. Nem comece falando essas coisas porque eu vou acabar nem viajando pra ficar aqui com você. Não, amor, você precisa ir? Ah, eu sei, eu preciso mesmo. E ela é sua amiga? Sim. Por quê? Você gostou dela? Não, amor. Eu sou sendo educado. Eu só perguntei. Você tá perguntando por quê? Você chorou mais medo do que eu? De onde você tirou isso? Claro que eu te acho mais bonita. Que isso? Eu não tô comparando com ninguém. Então eu acho bom você tirar o olho dela. Porque você é só meu. Amor, que olho. Eu nem um gay pra ela. Você sabe disso. Que namorada ciumenta que eu arrumei. Você vai ficar emburrada agora? É sério? Vinhaquinha, você tem que entender que eu não tô emburrado. É que vocês querem que eu conte uma coisa que eu não posso contar. O próprio pai de vocês falou que ele quer contar, entendeu? Ai, Gadu. Pelo amor de Deus. Você sabe que a gente não vai contar pro pai. É verdade. Para de ser chato. E eu pensei que você era meu amigo. Porque amigo conta tudo pro outro. Tá bom, então. E se eu mostrar uma foto dela pra vocês? Pode ser? Tá ótimo. Mas é uma foto só, hein? Ó. Essa daqui. Não consigo ver direito. É só ver. Devolve aqui o celular. Bianquinha. Vem cá, Gadu. Vanessa, deixa eu pegar meu celular. Bianquinha, o que você vai fazer? Eu vou ligar pra ela. Não liga pra ela, não. Fica quentinho. Hum, adoro sorvete. Peraí. Por favor, tô atrasada. Preciso ir agora. Nossa, tô perdido aqui. Tá bom, boa viagem. Bom, que paz. Amiga, seu outro tá ligando. Oi, lindo. Lindo. Quem é você? Eu sou a filha do Fábio. Fiquei sabendo que você tá namorando com ele. Quem te contou? Ah, ele. Enfim, a gente precisa se conhecer, Markel, algum dia. É, precisamos mesmo. Tá bom. Beijos. Bye. É, amiga. Agora o negócio complicou pra você. Ah, eu dou um jeito. Aqui, seu celular. Vocês são terríveis, hein? Por que que ela te chamou de lindo? Ah, é que ela fala assim com todo mundo. Uhum, sei. Ah, mas amanhã a gente vai conhecer ela, né? Sim, vamos preparar nossos looks. Bora. Tchau, Gadu. Tchau. Tchau. Cuidar dessas meninas vai ser bem mais difícil do que eu imaginei. E aí, Juninho? Fala aí, meu. Ó, eu tava aqui pensando. O que a gente ia plantar hoje, hein? Diz aí. Então, hoje não vai rolar. Eu e a Vanessa, a gente vai conhecer a nossa nova madrasta. Ah, para. Que converseira, meu. Todo mundo sabe que a gente usa, não pega ninguém, vai. Ele não pega mesmo, Juninho. Que feio falar assim. Pega. Claro, Vanessa. Ele não namora ninguém. Melhorou? Uhum. E outra coisa. Você não pode falar nada. Quem não pega ninguém é tu. Ah, não pega porque eu não quero. Porque, ó. As minhas ficam doidinhas pelo meu charme. Olha aí. Olha o cara da Vanessa, tá babando em mim, meu. Eu tô aí de cara. Eu vi isso, Juninho. Que absurdo, velho. Juninho, ó. Menos, tá? E pode ficar tranquila. Alguma hora você arruma uma namorada também. A Vanessa, tá afim? Eu tô fora, ó. Passo. Ai, amiga. Não vai lá. Isso vai dar muito ruim. Foi por isso que eu chamei você pra ir junto comigo. Você chama ele pra mim? Mas tenta ligar de novo. Não, eu já tentei. Amanhã inteira ele não me atende. Ai, tá bom. Vamos. Sono. Nossa, tem alguém aí na frente. Ô, Bianquinha. Vai atender a porta. Bianquinha. Ah, tem gente aí na frente. Vai logo. Você deve estar dormindo ainda. Ô, Vanessa. A porta. Ah, amiga. Acho que não tem ninguém em casa. Toca de novo, amiga. Tá, mas vai ser a última vez. Tá bom. Quer saber? Eu vou lá atender. Gi, o que você tá fazendo aqui? Se a Petra descobrir, ela vai ficar uma fera. É, mas foi ela que pediu pra eu vir. Aliás, aqui ela. Oi, amor. Você sabe que você não pode vir aqui, né? Eu sei. Só que você deu mole. Como você pode deixar a filha do Fábio me ligar? Não sei. Essas meninas são muito mais espertas que ele. É, termina com o Fábio logo. Tantinho, mostra o fruto. Vamos contar a verdade. Você tá louca? Ele aproveiteu um carro. Nossa, amiga. Não sabia que você era tão interesseira assim. Eu não sou, mas é um carro. Gente, ó. Eu acho melhor a gente não conversar na frente da casa dele. Melhor vocês já irem. Eu não vou sem meu beijo. Né, amiga. Na verdade, agora não é a hora, né? Vamos entrar só um pouquinho, vai. Ai, já, já. Bom, a gente vai nessa. Ainda temos que convencer o Gadu de nos levar pra convencer ela. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. A madrasta de vocês deve ser feia demais. Porque, meu, só assim pra querer o tiozão. Ai, Juninho, para de ser invejoso. Sem inveja não, ó. Só tô falando pra vocês ir preparada. Isso é feio, sabia? Feio? Que só. Tá, foi mal. Eu vou fazer assim. Eu quero ir junto pra conhecer essa guerreira. Não. Não. Por favor. Da próxima vez você vai. É porque vai assustar a moça, sabe? Assustar? Assustar por quê? Eu sou tão feio assim? É claro que não, Juninho. É porque, imagina, é a primeira vez a gente vendo ela. E aí chega com um monte de gente. É, e por que você é feio também? Ah, é o que você tá falando, meu? Você tá falando isso só porque eu não quis ficar com você. Ah, Juninho, mas você me livrou de uma boa, viu? Tchau. Tchau. Você ainda vai ver. Vamos arrumar uma namorada gata. Mas vai ficar tudo com inveja. O tiozão vai ficar com inveja, meu. Gostei daqui, amiga. Imagina eu morando aqui. Ah, amiga. Pra que isso? Que feio que você tá fazendo em frente do rapaz. É, é melhor você ficar com o Fábio mesmo. Porque eu nunca vou conseguir te dar isso aqui. Ah, amor, é brincadeira. Você sabe que é de você que eu gosto, né? Oi, tio. Essa daqui é a namorada do seu pai. A namorada do meu pai ou sua? É do Fábio. Do Fábio, com certeza do Fábio. Então por que ele não te chamou de lindo e agora vocês dois estão se abraçando? Eu só tava parabenizando ele. Eles acabaram de me contar que estão namorando. É, é isso aí. Só que eu queria fazer uma surpresa. Eu e a gente tá super apaixonado. Isso é sério? É, muito sério. Que susto. Achei que você tava traindo o meu pai. É, o Gê. Eu vou botar os dois pra correr. Imagina. É o Fábio que eu amo. Então vem, eu quero te conhecer melhor. Vamos. É, olha pelo que você me faz passar. É, mas ia ser muito mais fácil se a gente namorasse, né? Sai pra lá, não sou dessas não. É, melhor não mesmo. É, deixa a Pia pra ficar sabendo disso. Não, ela não pode ficar sabendo não. Senta aí, que eu e a Vanessa vão te deixar da tona. Olha lá o som fazer, hein? Ah, pode ficar tranquila. Confia, pior que tá, não fica. Nossa, parece o meu esperado. Olha, relaxa. Vai ficar melhor. Eu tô zoando, tá? Nossa, você tem muito barato. Ser o mesmo. Um, dois, três e... Uau, que arraso, meninas. Eu adorei. Acho que eu vou lá mostrar pro Gadu, então. Pro Gadu? Por que pro Gadu? Ah, é que eu queria uma opinião masculina. Vocês já falaram que ficou um arraso? Entendi. Vamos lá? Vamos. Preciso ir embora. Será que elas vão demorar muito lá ainda? Ah, eu acho que vai, hein? Mas se quiser eu te levo. Pode ser. Eu acho que ele vai longe mesmo. É. Vamos nessa. Aonde vocês vão? É, amiga, eu preciso ir embora. Eu tenho conta nisso agora. E o Gadu? Ele ia me levar. É, rapidinho. Já eu tô de volta. Não, eu também preciso ir, amiga. Foi um prazer conhecer vocês. O prazer foi nosso. Pode ir mais vezes, viu? Com certeza. Tchau, meninas. Tchau. 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 O que que foi isso? O quê? Não tá óbvio? Ela tá com ciúmes de você. Não, ela tá com ciúmes da amiga dela. Gadu. Vou ser o namorado dela. Isso não faz sentido. Não, é que... Então, é só que... É... Eu vou tomar um banho. Vanessa, isso não tá me chorando bem. É, óbvio. Tem coisa errada aí no meio. Oi, amor. Que cara é essa? Amor, não me chama mais assim. Por que você deu em cima da minha amiga ontem? Eu não dei em cima dela. Só tava ajudando. Levando ela embora. É assim que você fez comigo. Chegou devagarzinho, quando eu viver já era. Mas com você é diferente, né? Eu tava te olhando há mó tempão. Você tá de olho em todas. Mas você sabe que eu te amo. Oi, gente. Que bom que você chegou. Dá pra você me contar a condição ontem sem mentir? Eu só tava levando ela. Tô perguntando pra ela. Você quer saber? Eu vou contar. Ontem ele me ofereceu uma carona e falou que se namorasse comigo seria bem mais fácil. Sabia que eu não podia confiar você. Eu só falei isso porque você namora o meu melhor amigo, né? Você já sabia que eu namorava o seu melhor amigo. Ah, dá licença. Vocês dois se merecem. Você não me merece. Eu digo o mesmo. Meu Deus. Não é possível. Cadê? Você acorda. A gente tem que sair. Tá, mas a gente vai pra onde? Ah, sei lá. Dá uma volta. Ah, mas eu só precisava o rosto. Que nojo. Teu olho tá cheio de remela. Tá até grudado. Tá, mas você queria o quê? Eu acabei de acordar. Ui, estressadinha. Da-DAra. Ui, estressadinha. Oi, tudo bom? O que aconteceu, meu? Por que você está chorando? Ai, meu, é que é assim. Meus amigos estão fazendo umas coisas muito erradas e eu não concordo com isso. Eu me sinto culpada por estar participando. Entendo. Bom, eu não te conheço, mas se você quiser desabafar comigo, fica à vontade. É, acho que vai ser bom mesmo desabafar com uma pessoa desconhecida. É que assim, eu tenho uma amiga que namora um rapaz e ela fica também com o melhor amigo desse rapaz. E esse amigo tentou ficar comigo e eu sou a melhor amiga dela. Você conseguiu entender? É, mais ou menos. Mas, sei lá, está parecendo cena de filme isso daí. É, e ainda bem pior. É que assim, esse rapaz, ele é muito bonzinho. Eu não quero mais que você faça isso comigo. Eu não vou dividir você com ninguém. Tá bom, então. Eu não vou fazer. Mas eu tenho que dividir você, né? Mas é que ele me prometeu um carro. Eu preciso esperar. É pouco tempo? Sim. Tá bom. Olha aí, Zé. Olha aquilo. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Oi, Mandu. Oi, Piena. Oi. Tudo bem? Vocês acordaram cedo, né? É, e pelo visto vocês dois também, né? O que vocês estão fazendo juntos de novo? É, não vai ter jeito. A gente vai ter que contar. Eu sabia. Como vocês têm coragem de fazer isso com meu pai? Vanessa, venha pra ele. E você, não apareça mais em casa. Não, não. Espera. Deixa eu contar. Não, eu não quero nem ouvir de você. Nada. Vamos embora. Não, não, não. O Gadão me convidou pra cuidar de vocês. Pra ficar junto com vocês. Vocês já me conhecem mesmo. O pai de vocês não vai ligar. É sério? É. Eu ia lá pedir pra vocês agora. Ah, se assim a gente topa, né? Cara, mas se eles estiverem mentindo. Eles não iam inventar uma coisa dessas. Então, bora? Bora. Então, vamos. Então, foi isso? Eu não queria estar no seu lugar, não, hein? Acho que ninguém queria. Bom, mas me fala, mas você, sei lá, curte esse cara aí? Quem? O amante da minha amiga? Uhum. Não, ele não tem nada a ver comigo. E, assim, só pra saber, será que eu tenho? Hum, desculpa, mas não também. Eu gosto desse namorado da minha amiga. Eu tô torcendo pra ela terminar logo com ele. E eu nunca trairia ele como ela trai. Mas, assim, enquanto eles não terminam, a gente podia ficar juntos, conhecendo, sabe? Não, já falei que não. Beleza, foi mal, né? Vanessa, você bem podia deixar seu quarto pra ela, né? E aí você dorme comigo. Pode ser. O Gadu tá usando o quarto do papai, ele tem onde ela ficar mesmo. É, tá bom. Dei, muda de volta. Então, eu e a Vanessa conversamos e decidimos que você vai ficar no quarto dela e ela vai ficar dormindo comigo. Já que o Gadu tá no quarto do meu pai. Aham. Ah, mas eu não posso ficar no seu. Achei ele tão bonito. É que não dá, Pietra, porque a cama dela é de casal. E se a gente for dormir no meu quarto, a gente vai ter que dormir em uma cama de solteiro. Não tem problema. É, claro, pode sim. Tem certeza? Sim, qualquer coisa eu coloco um colchão no chão e durmo lá. Ah, então tá bom. Eu tô indo pra lá, tá? Bianquinha, você não pode abrir mão das suas coisas fácil assim, Vanessa. Ela é a nossa futura madrasta, a gente tem que tratá-la bem. Né, Gadu? Então, exatamente. Inclusive, eu vou lá ver se ela precisa de alguma coisa. Você não acha que eles estão mentindo? Não. Tô tão feliz que a gente vai dormir juntinhas. Eu também. Tô tão feliz que a gente vai dormir. Você é doida, sabia? Fica tranquila, amor. Agora a gente vai ficar juntinho. Eu tô na casa dele, cuidando das filhas dele e ficando com a mulher dele. O que eu tô fazendo na minha vida? Ah, vai, gatinho. Você tá feliz, não tá? É. Pode me falar, fala a verdade. Tô super feliz. Tchau, tchau. Tchau. Música Vanessa, saiu do meu adulto? Não, ele deve estar lá no quarto dele Não tá, eu já fui lá Eu não achei? Ah, então, não sei Liga pra ir Você acha que eu já não tentei? Quer saber, ó Eu vou ver se ela avisa alguma coisa pra Pietra Vai que ela sabe de alguma coisa Música 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 Pietra Cadu, acorda, acorda A Bianquinha tá botando na porta E agora, o que eu faço? Mas esconde, esconde, anda Vai rápido Pietra Música 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 Ai, o que eu tô fazendo Finalmente Oi Pietra, e aí? Você viu o Gadu O Gadu? O Gadu? É, o Gadu Não, acabei de acordar Eu não sei dele Que estranho, ele Sumiu É mesmo? É Tá bom então, obrigada Só deixa eu usar o banheiro É, melhor não Por quê? É que eu fiz um, é, sabe Quê? É Pietra, o que que é? Hum Não tô entendendo Ah Você faz cocô, Pietra? É, é, que vergonha Eu fiz um cocôzão E tá um cheiro horrível lá Ah, mas não tem problema não Vou tampar o nariz Ela vai entrar aqui? Música Eu falei que esse plano não ia dar certo Claro que deu certo Nós estamos juntos Ela quase pegou a gente Para, foi só um susto Não vai dar nada não Me dá licença Música Música Ah, não tá tão fedido assim não O que que você tá falando? Ué, você não fez? Ah, é Tava tudo bem? Tava, tava tudo ótimo Ai, que bom Tchau Música E aí, maninha, conseguiu? Não Nada Ele simplesmente Sumiu do mapa Oi, vocês estavam me procurando? Como você sabe? Tem 17 ligações no celular Ah Onde que você tava? Ah, eu tava passeando Afinal, uma volta Hum, mas parece Mas você acabou de acordar A sua cara tá toda amassada Melhor de verdade Eu sabia que você tava comprando alguma coisa Pra me zoar, né? Não, 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 não Você avisou meu pai que o Pedro tá aqui? Claro que não, né? Gadu Quer que eu avise? Não Não é nem pra ela tá aqui Muito menos pra vocês conhecerem ela, né? Melhor não Tá Então pense em alguma coisa Eu não gosto de fazer nada escondido do meu pai Não, pode deixar Eu vou pensar em alguma coisa E aí eu te aviso, tá? Uhum Tchau Quanto coisa, me avisa Tá Que esquisito Apareceu de repente Tava curtindo minha música Eu vou ver como ela Né? Oi, G Você por aqui Eu acho que o destino tá nos unindo Acho que não Deve ser só coincidência mesmo Vou pedir alguma coisa pra comer Você quer? Pode ser Ei Dê uma pizza aí Ou melhor Duas Desse jeito É que não, Pietra Credo Credo Que grosso Ó, é melhor você ir embora Você tá me substituindo da minha futura casa Futura casa? Não, mas Assim que você Ganhar o carro Você vai terminar com ele, né? Olha Eu tava aqui pensando Um carro só é pouco Eu posso conseguir muito mais coisa com ele E a gente pode ficar juntinho Não, eu não quero essa vida Você é muito interesseira Credo, gatinho Boa, né? Sim Só não sei se é legal Comer pizza logo cedo Oi Parece que vocês já se conhecem Na verdade, não A gente tá me conhecendo É Preciso ir embora Foi muito bom ver vocês Igualmente Uma gracinha ela, né? Ô, Janinho Você sabe que ela é namorada do Gadu, né? O quê? Ela não me falou isso Ela falou que ela gosta de um cara Mas o amigo desse cara Tá tentando ficar com ela Meu Mal rola O quê? Peraí Conta isso direito Não, deixa pra lá, meu Não, agora você começou Você termina Tá, vamos lá Ela disse pra mim Que ela gosta de um cara E esse cara Namora uma outra menina Eu gosto desse namorado Da minha amiga Eu tô torcendo pra ela Terminar logo com ele E eu nunca trairia ele Como ela trai Então Foi isso que ela me contou, meu Não acredito Eu sabia, Bianchinho Eu te falei Falou o quê? Me conta O que que tá acontecendo? Juninho Olha, presta atenção Essa amiga dela É a namorada Do nosso pai E provavelmente Quem tá ficando com ela Que é amigo Do nosso pai É o Gadu Então eu ia dizer Que a Ju gosta do papai Ah não Aí também é demais, né? A Ju vai preferir Seu pai do que eu Juninho É sério Depois de você saber Quem são as pessoas Que estão nessa história Você vai ficar preocupado Com isso Tá Foi mal, meu Mas e aí O que vocês vão fazer? Eu ainda não sei Ela é muito ruim A madrasta má Bom dia, gatinho Acho melhor você ir As minhas já vão acordar Bom dia Hoje foi mais tranquilo, né? E o que você acha Da gente pegar um cinema Mais tarde? Claro Já já as meninas saem A gente pode ficar junto Beleza então Pode ser? Combinado Meu, você não acredita Elas estão dormindo Ali na porta Oh, Bianquinha Bianquinha Me deixa Dormir Bianquinha, acorda O Gadu tá ali dentro Ah, eu tava Tessa Pra quê? O Gadu Tá ali dentro Ai, eu sabia Tá aqui na porta Abre a porta Eu sei que vocês estão aí dentro Tô tá suando E agora? O que a gente faz? Abre a porta, velho Então é assim A gente te recebe em casa Pra você botar chifre no meu pai Não é nada disso Vocês estão confundindo as coisas Ah, não é Tá Agora qual a desculpa Que vai ser dessa vez? O Gadu tava com medo Pediu pra dormir aqui Foi só isso Essa foi a pior mentira Que eu ouvi na minha vida Vamos falar a verdade pra elas A verdade é que eu conheci a Pietra Antes do seu pai E depois eles se conheceram E começaram a ficar Mas já era tarde Eu tava apaixonado por ela É sério isso? É Você acha mesmo Que eu vou ficar com esse cara E vou largar o seu pai Por esse traste? Jamais Você é má mesmo, né? Bom Meu pai tá voltando A gente falou com ele ontem Uhum E eu acho bem melhor Você não tá aqui Quando ele chegar Bom Está avisado Suas peixinhas Vocês me pagam Ô Danilo Traz uma água aí pra mim Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem Elas descobriram tudo Ah, mas também né Vocês queriam ficar na mesma casa Que elas Sem descobrirem nada Elas não são burras Mas isso nunca foi ideia minha Foi ideia da Pietra, né? Eu nunca concordei com isso Mas e o Fábio Já tá sabendo? Ah, essas horas Com certeza ele tá sabendo Mas eu contei toda a verdade Espero que um dia ele me perdoe, né? É Espero que não perdoe a Pietra O que você falou? Nada não Só tô pensando alto aqui Hum, tá Ô Danilo Minha água, véi E aí? É, Ju Obrigada por ter vindo Vem aqui Tá super abalado Imagino Eu também estaria Mano Como ele conseguiu fazer aquilo Na cara de pau? Ah, dá licença Olha Eu até que entendo, Gadu Tipo Ele Tá apaixonado por ela E Fez tudo que ela mandou Não Não é bem assim não, Vanessa Ele passou dos limites Concordo com você Levar aquela mulher pra casa Cara, que raiva Que eu tô Nunca mais quero ver a cara daquela mulher Hum, pode ficar bem tranquila Você nunca mais vai ver O papai já tá chegando logo Logo, logo ele tá em casa Ai, ele não me atende Me desculpa, lindo Só falei aquilo Pra elas não acharem Que eu tô traindo o pai delas Eu amo você Beijos Vamos voltar pra casa O papai já deve estar chegando Eu posso ir junto? Ai, Juninho, acho melhor não Sabe? É coisa de família O Juninho não é da família É, mas eu vou só se a Vanessa deixar Tá, Juninho Vamos junto então Demorou, meu, vamos lá então Vem cá Vem cá Mas não precisa me abraçar também, né? Isso, tá chato aí, meu Hum Meu amor, você voltou? O que que tá acontecendo? As meninas te falaram? Não, elas me ligaram Dizendo pra eu chegar urgente aqui Sei lá, aconteceu alguma coisa? Você conheceu elas pra casa? É, sim Elas descobriram sobre a gente E pediram pra eu vir cuidar delas Só que elas não querem mais Calma Calma, meu amor Tudo vai ficar bem Não fica assim não Vamos em cá Não chora Chora, calma O que foi? A Pietra não para de me ligar, ó Ó, mandou me ligar Uma mensagem também Me desculpa, lindo Só falei aquilo Pra elas não acharem Que eu tô traindo o pai delas Eu amo você Beijos Eu sou amiga dela Mas você não vai cair nessa, né? Ou melhor Eu era amiga Eu não quero mais andar com gente desse tipo Eu também não Chega dessa vida Eu só quero que o Fábio me perdoe Ele vai sim Vocês dois forem enganados É Larga, meu pai Não tem vergonha nessa cara, não, né? Tá vendo como elas me cratam? Não foi essa educação que eu dei pra vocês, filhas Pai Agora Você me magoou muito Tchau, tchau Sabe o pior de tudo isso? Eu acreditei que ela poderia ser a madrasta de vocês Só se for madrasta má Olha, desculpa, gente Por ter feito vocês passarem por isso Eu prometo que eu não vou arrumar ninguém por um longo período Pai Não fala assim A gente quer você Com uma pessoa legal Uhum E pode ficar bem tranquilo, viu? Que quanto você menos esperar A pessoa vai chegar mais rápido Ó Só escolhe direito dessa vez, hein? Por quê? Você chifrou de novo, né? Ah, foi bom Tá, vou dar um conselho de verdade agora Escolhe mais fininha Porque geralmente elas dão mais valor E comida mais, né? Ah, não Esse Juninho, ele é muito abusado Juninho, só você pra me fazer rir essa hora Que absurdo, né? É absurdo, né? Ó, gente Eu vou lá na You Ice agora Porque o Gadu me mandou uma mensagem E ele quer conversar comigo Eu não sei o que ele quer Hum, vai lá, pai Né? Desejo sorte, gente Boa sorte Tchau Um abraço, viu? Juninho Você sempre estrega tudo Ah, o que foi? Você falou é verdade Ainda bem que o papai não liga Não liga, mas não tem que ligar mesmo É só ter que escolher melhor a namorada, né? Ah, falando em namorada A Laurinha falou de você O quê? Aquela do bigode? Ah, Julinho, não tem bigode É só algumas pelinhas Mas dá pra tirar Dá pra tirar na cera Ah, pá, gente Ó Tem mais bigode que eu Nem dá Sem chance Ai, Julinho Vai, eu sou Só um beijinho Ah, sai Vai Comer com você De jeito nenhum Comer Ô, Chirinho É, Chirinho Deixa eu ver Aí, ó Ele chegou Vou nessa, então Não, não Pode ficar Você não tem nada pra me contar, não? Então, a gente precisa conversar, cara Eu tenho que explicar que Explicar coisa nenhuma Você não é meu amigo Cara, você tem que entender Eu conheci ela muito antes de vocês conhecerem E aí, quando eu descobri Eu já tava apaixonado E, né, o que você queria que eu fizesse? O que eu fizesse? Me contasse tudo Pra isso que serve os amigos, cara Gente, me desculpa interromper Mas ela jogou com vocês dois Até comigo Então, acho que nós três não temos culpa nisso O importante agora É fazer a coisa certa Você tem razão Amigos? Claro Só que, ó Não me esconde nada dessa vez, hein? Não, nunca mais vou esconder Eu vou nessa Qualquer coisa me chama, tá? Até mais De onde nós paramos mesmo? Lindo, que bom que eu te achei Sai daqui, ó Ei, ei, espera Não sai ainda não O último vídeo tá super legal Então corre lá assistir Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau Essa foi a pior mentira que eu ouvi na minha vida Vamos falar a verdade pra elas? A verdade é que eu conheci a Pietra antes do seu pai E depois eles se conheceram e começaram a ficar Mas já era tarde, eu já tava apaixonado por ela É sério isso? É Você acha mesmo que eu vou ficar com esse cara E vou largar o seu pai por esse traste? Jamais Você é má mesmo, né? Bom, meu pai tá voltando A gente falou com ele ontem Uhum E eu acho bem melhor você não estar aqui quando ele chegar Bom, está avisado Suas peixinhas, vocês me pagam